Mas ele vai ter a vantagem aí do mapa. Deixa, deixa, eu vou nessa área do meu mapa favorito. Vem com um inimigo aí, todo mundo tem seu mapa favorito. Eu matei alguém enchendo o cara a boca, se não era a boca. Ó a munição que fui dentro. Ó a munição acabando. Não, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não vou deixar assim. Ah, vai te bater, viu? Eu apareço pulando. Outros gatos, todo mundo morre. E aí? E aí, Hyrule? Na moralzinha, como é que todo mundo, né? Cara, meu nome? Sabe como é que é meu nome? É filho da puta. Sai, Kaká. Eu tô procurando o Hyrule. Quer ver que ele morreu. Tá atirando também. Ai, eu finalizo ele. Eu finalizo ele de novo. Graça, você tá um pulgado nesse jogo. Ih, ó lá, ó lá. Ai, ai, que susto! Meu Deus do céu! Que cagasso que eu levei. Deus do céu. Toma! Tem um cara varando ali. Ué, proibido agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegando a faca de novo. Nossa, vai acontecer uma vez também. O que tá falando aí? Por que tem muito boot no teu time? Não tô entendendo isso não. Caralho! Eu mato o cara que olha pra mim, mas não mato o Ted Kota, né? Que incrível. Nossa, olha como é que ele é. Ele não morre. Eu sei que é tu. Não preciso nem dizer que é tu. Porque eu sei que é tu. O cara, o cara, o cara, você não vem na faca, né? Ele vem na faca. Ele quer, ele quer na faca de novo. Tu me pegou na faca porque eu levei o sustinho. Ai. Ô, na moral, eu tô morrendo só pro boot. Que que é os boot? Eu não gosto de boot, não. Olha, olha os tiros que eu tô tomando. Nem sei de onde. Ô, que jogo de desgraça. Ai, ai, ai. Eu tô tomando tiro. Não sei de onde. Ó, na moral, né? Mas, olha só. Nossa, eu matei o boot, mas não era tu. Eu tô de shotgun. Eu tento te matar dessa distância. Olha, ele me matou de novo. Vem, vem aqui. Vem, vem. Vamos conversar. É, é, é. Olha, ô, 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 ô. Eu tô de shotgun. Tá, dá, dá um... Tu que é o mestre dessa porra aí faz cano inimigos lá? Eu honro aí. Ó, ó, ó. Todas as coisas do cais. Cadê, cadê? Cadê? Ah, eu podia te pegar na faca, mas eu sou uma pessoa muito legal. Mas eu não ia deixar aí que tá. É, eu sei que tu não ia deixar. Ai, 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 ai. Morri, eu já morri, eu já morri. Eu vou. Ah, valeu que eu vou. Ah, tá bom. É o boot. Ô, eu odeio o boot. No fundo do coração. Nossa, e rouba o meu Hyron. Mas que desgraça. Tava cultivando o kill. Porque não sabe me matar. Tá, é diferente. Mas olha como ele fala bonito. Tava tiro na bunda. Tava tiro na bunda. Tava tiro na bunda. Não morre. Tira na bunda não mata nesse jogo. Ó, os boot tirando em mim. Nossa, cara. Que desgraça. Tu não vai me pegar na faca. Já falei. Tu me pegou na faca lá porque eu levei o sustinho. Ah, sai daqui, ô. Demor. Na moral, morre aí. Nossa, no scope. Uou. De novo. Ué. Ué. Como é assim? É. Passou por mim. Passou por mim isso. É verdade. Que vadia da vida, das coisas e tudo mais. Nossa. Que merda, gente. Eu não sei do embaixo. Que desgracinha você, hein. Fica mentindo os spawns. Olha o cacá ali. A gente esqueceu que o cacá tava na partida. Ó, sério. Tô morrendo só pra boot. Toda vez que eu morri foi pra boot. Eu não gosto de boot, não. Tô chorando aqui por dentro. O cacá tá rindo a desgaste dos outros. Toma aí, cacá. Ai, 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 ai. O cara passou na minha frente e ele me matou o que tava atrás. É sério O cara parou, eu tiro no meu aliado Nossa, triplo do escoto Ah, que merda de boot Sai, sai não Oh, boot não dá pra pegar na faca Nossa, que vadia que esse cara faz da vida dele É bota Não, 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 não Não, cara Ah, vai se fuder, você já mexe mais que o meu mouse Eu não acredito que isso daí também aconteceu, não Não se preocupe, olha o cara ali me esperando Ué Não, 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 não Não tô entendendo o que tá falando Os cara aí que deixa a sensibilidade do mouse no zero Não tem aquela torreada aí, não Tentar fazer uma coisa muito épica Ai, ai, me vira, me vira, me vira Cara, tô fazendo a super peça dele aí Ai, ai, me vira Ai, eu tô morto Ai, 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 ai Vai, 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 vou tentar ganhar com dois de vida Não, 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 não Não, 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 não Deu caro de shot, ganha atrás de mim Não, eu tô com dois de vida Ah, matei, né Ele tem que se vingar, ele tem que pegar meu sangue E, 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 é Puta que me pariu Tem uma desgracinha Ai, 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 meu coi Meu Deus Que que foi isso? Ah, meu Deus do céu O cara pega o bote ali O que? O teu time tá cheio de bote Tem o bote em 5 mil I met a wise man on a mountain top And then I asked you What's the secret part? I met a wise man on a mountain top